A gente está com o Otaviano Canuto, conselheiro sênior para a BRICS do Banco Mundial e eu vou fazer umas perguntas a ele sobre economia brasileira e a nossa política de Bolsa Família. Otaviano, a gente tem recebido muitas visitas no SEBRE de governos interessados em entender o Bolsa Família e se é um modelo possível de ser replicado em outros países e eu tenho sempre um desconforto com esse programa porque a gente não tem visto ainda um planejamento, uma porta de saída para o programa de como é que a gente vai fazer a transição das famílias que entraram no primeiro estágio do Bolsa Família e num segundo momento que essas famílias não mais necessitarão do Bolsa Família. A gente tem visto só uma ampliação de famílias sendo beneficiadas e há uma preocupação fiscal, onde você não pode eternamente ampliar esse número de Bolsas. Você tem visto alguma política nesse sentido ou há que é uma coisa realmente uma Bolsa explosiva? Na verdade, o mundo está aprendendo com a implementação desse tipo de política social, assim como também está aprendendo com o México, que são os dois países pioneiros nisso. E, portanto, as perguntas e as respostas que você faz, elas, no fundo, só serão plenamente respondidas à medida em que esse país, assim como o México, trilhá-las, construir, pavimentar o caminho. Algumas coisas, no entanto, podem ser afirmadas. Primeiro, o objetivo final de qualquer programa de transferência condicional de renda é uma geração. Não se pode imaginar. A grande porta de saída vai ser, a porta de saída definitiva vai acontecer para os filhos dessa geração. Porque eles serão aqueles que deverão ter oportunidade de ter acesso à educação de qualidade, acesso a serviços de saúde de qualidade e uma estrutura de mercado de trabalho, e de tecnologia que permita a eles terem uma condição melhor do que a de seus pais. Isso não tira o mérito e a melhoria de qualidade de vida para os próprios diretamente beneficiários, os pais. Mas é preciso ter claro que os objetivos de uma instância são a ser alcançados, não no curto prazo. Segundo, você mesmo, como você bem colocou, naturalmente o objetivo tem que ser tornar redundante em algum momento no futuro esse tipo de esquema. Para isso, as crianças terão que ter educação, saúde, a constituição de ativos, capital humano, etc e tal, com os quais eles possam participar do mercado. Nesse sentido, o próprio sucesso das políticas de desenvolvimento de educação, saúde e assim por dentro, como constituir por si só a porta de saída. Sim, então deveriam estar casadas. Não seria suficiente o Bolsa Família, a gente precisaria de uma associação, uma política educacional consistente para permitir que esse programa se tornasse redundante. Isso. Um terceiro ponto importante é o seguinte, as políticas de transferência condicionada de renda, como o Bolsa Família, elas são mais eficazes do que todos os outros instrumentos tradicionais de políticas de transferência e etc e tal, mas elas têm prerequisitos em termos de capacidade de implementação. Esse é um limitante na possibilidade de reprodução de programas com o Bolsa Família em alguns outros países do mundo que não têm a capacidade instalada no Brasil. O que capacidade instalada é essa? É a possibilidade de uso de instrumentos eletrônicos, como o cartão, é a possibilidade de ter sistemas de cadastros que podem ser atualizados e monitorados com certa frequência para impedir a evasão e assim por dentro. Isso requer capacidade do setor público para instalar em alguns países. Ou seja, é uma capacidade de identificação dessas famílias, para você saber as que deveriam entrar prioritariamente no programa, que é um país muito carente, teoricamente todas deveriam estar entrando. E a dificuldade de monitorar no momento que essas famílias deveriam estar sendo retiradas do programa. Ou mesmo ao longo, porque é natural em qualquer sistema humano que haja a possibilidade de erro, do dinheiro não estar indo para famílias que merecem. Ninguém imagina que um dia vai chegar a qualquer sistema desse tipo em que o erro seja zero. Mas, se ele está administrado em uma faixa de 90%, 95%, isso é satisfatório. Já é um sucesso. E o Brasil tem ido bem nesse aspecto. Mas é importante citar essa existência de pré-requisitos para que operem, que infelizmente, no caso brasileiro, se encontrou essa base. E com a experiência brasileira, o Banco Mundial, por exemplo, tem buscado carregar essa experiência para ajudar outros países a constituir capacidade de inauguração. E um ponto fundamental, que é uma mensagem que vale a pena sempre enfatizar, porque a experiência no Brasil, no passado, foi importante para o que eu vou dizer, que é o foco na mulher. Foram as primeiras pesquisas no Brasil, que depois foram também testadas em outros lugares do mundo, que universalmente revelaram o seguinte, quando o dinheiro, quando o comando sobre o recurso do México vai para a mulher, o peso e a altura dos bebês é maior do que quando o caso é dos homens. Então, desculpe, rapaziada, mas elas são, em geral, muito mais capacitadas do que nós. Ou seja, a gente vai ter que lidar com problema cultural também na exportação desse modelo. É fundamental. É fundamental. Bom, muito obrigada. Tá? Tá? Obrigado.